E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds e Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a ser mais em carne e osso, porque hoje nós vamos falar de cinema, nós vamos falar de videogames, nós vamos falar da Nintendo, nós vamos falar de The Legend of Zelda, porque bomba, breaking news, eu tô gravando esse vídeo logo depois que saiu esse anúncio bombástico de que foi anunciado um filme live action, adaptação baseada em The Legend of Zelda, Olha só pessoal, o que foi que aconteceu? Então, essa semana, do nada, fomos todos pegos de surpresa por esse anúncio da Nintendo, no mesmo dia ali do relatório financeiro das vendas do videogame, Anunciaram, como se não fosse nada ali, que estão produzindo um filme live action de Zelda, e melhor ainda, né, pra deixar a galera ainda mais agitada, vai ser uma parceria entre a Nintendo e a Sony, Que para os fãs, são ali eternas rivais, mas aqui serão aliadas, para produzir, coproduzir ali, vai ser meio a meio, 50% cada uma, é, vão produzir um filme com atores em carne e osso de The Legend of Zelda, Então galera, aqui no canal, eu fiz ali alguns vídeos sobre esse rumor de um filme de Zelda, já não é de hoje, vai saindo faz tempo, é, essa possibilidade, Até antes de sair o filme do Super Mario Bros. da Illumination, já tinha esse rumor de que a Nintendo lançaria um filme de Zelda, Esse rumor ganhou mais força na época do lançamento e do sucesso do Super Mario Bros., mas o plot twist é que sim, tinha especulações de que poderia ser live action, Mas, tava se encaminhando pra ser um filme de animação, mas agora vai ser um filme tradicional, filme ali com atores, e, mas ninguém esperava que fosse ser produzido em conjunto com a Sony, Então, olha só como, é, se encaminhou essa história, e muita gente discutindo o que que esperar disso, quem vão ser os atores, né, Tom Holland como protagonista, Tom Holland como Link, isso daí também tá na, tá na boca do povo, a gente vai discutir, é, hoje aqui, mas, doideira, né, Então galera, é, já já eu comento mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes, aqui essa notícia, Então vai estar na tela a notícia, vindo diretamente aí do site Nintendo Evitring, o Nintendo Tudo, site ali especializado em tudo quanto é notícia de Nintendo, Ali, os consoles, videogames, adaptações, em geral, eu vou ler aqui pra vocês, vai estar traduzido, e já já eu comento mais, hein, vamos lá aqui, ó, Nintendo anuncia filme live action de The Legends of Zelda, o novo filme live action para The Legends of Zelda, está agora em desenvolvimento, A Nintendo acaba de anunciar, assim como no filme Super Mario Bros, Shigeru Miyamoto, criador ali da franquia Mario e Zelda, Está a bordo e atuará como produtor, a Via Arad, presidente da Arad Productions, também produzirá, o S-Ball está atuando como diretor, A Via Arad, que é o produtor ali dos times do Homem-Aranha, do Sam Raimi, dos times dos X-Men, produziu ali esses times todos da Marvel nos anos 2000, E o S-Ball, que é diretor da trilogia Maze Runner, então, só pra contextualizar, A Nintendo e a Arad Productions produzirão o filme The Legends of Zelda em conjunto, Será co-financiado pela Nintendo e Sony Pictures Entertainment, com mais de 50% financiado pela Nintendo, Será responsável pela distribuição nos cinemas a Sony, a Sony vai distribuir, a Nintendo produz ali, É, a Nintendo Pictures, né, junto com a Sony Pictures. A Nintendo disse hoje, em comunicado, o seguinte, Ao produzir conteúdo visual de propriedade intelectual da Nintendo por si só, A Nintendo está criando novas oportunidades para que as pessoas de todo o mundo acessem o mundo do entretenimento que a Nintendo construiu, Por diferentes meios, além de seus consoles de jogos dedicados. Ao envolver-se profundamente na produção do filme, com o objetivo de colocar sorrisos nos rostos, De todos através do entretenimento, a Nintendo continuará com seus esforços para produzir o entretenimento único, E entregá-lo ao maior número de pessoas possível. Miyamoto também acrescentou, em sua própria declaração sobre o filme live-action de The Legends of Zelda, Ele diz o seguinte, Este é Miyamoto, tenho trabalhado no filme live-action de The Legends of Zelda há muitos anos com Aviarad Sam, Que produziu muitos filmes de grande sucesso. Pedi a Avi Sam para produzir este filme comigo, E agora iniciamos oficialmente o desenvolvimento do filme com a própria Nintendo, Fortemente envolvida na produção. Levará algum tempo até sua conclusão, mas espero que esteja ansioso para vê-lo. Então tá aí galera, essa aqui é a notícia, a fonte é a própria Nintendo, fez ali a declaração em japonês. O que eu acho sobre isso? Bom, eu acho que é uma coisa que tá preocupando muita gente, né? Porque muita gente queria um filme de Zelda na pegada do próprio Mario, Super Mario Bros. ali em animação e tal. Os últimos rumores era que a Illumination faria um filme de Zelda da Universal, Mas não, foi da Universal pra Sony. A gente sempre lembra daquele curta trailer de The Legends of Zelda live-action de 1º de abril dos anos 2000, E na época muita gente ficou empolgado com aquele curta ali. Então, sei lá, se algo naquela pegada mais feito com a tecnologia de hoje em dia, Galera, iria pirar, iria gostar muito. Antes que alguém fale, né? Pode até comentar, mas... Sempre teve aquele desejo dos fãs de ter um filme anime, Animação japonesa de Zelda pelo estúdio Ghibli. E, pelo visto, isso não vai acontecer, pelo menos não agora, Num futuro próximo, mas eles optaram por um filme live-action. Eu acho que combina com Zelda. Zelda combina tanto com animação quanto com live-action, Então, é possível ali, é mais fácil fazer um filme de Zelda live-action do que um live-action do Mario. Vi de lá o filme dos anos 90, né? Que não deu certo. Eu preferia em animação, da mais se fosse bem fiel ao visual da franquia Zelda, Assim como foi o Mario, cheio ali de referências e tal, Então, trazendo aquela energia dos jogos. Mas, vamos ver. Se sair um filme bom, né? Eu não espero que vai ser um filme tão bom quanto o filme do Super Mario, Mas posso me surpreender. Eu espero um filme divertido, igual o filme do Uncharted, Que tem o Tom Holland. Então, o Tom Holland aí, muito cotado, Pra ser o link live-action do cinema. Essa eu pagava pra ver, né? O impacto e a repercussão que ia ter esse anúncio. Então, o Tom Holland de orelhinha de elfo e com roupinha verde. Aí sim, hein? Vamos ver o que atores eles vão escolher. E tá longe desse filme ia acontecer. Deve sair daqui a uns três anos. Esse filme deve estar ali, produzindo. Não deve filmar do nada. Ainda mais com greve de atores. Não tem como filmar. Deve estar aí, escrevendo o roteiro. Mas, vamos ver o que vai sair disso. Tô muito curioso. Muito curioso mesmo. Mas e vocês, galera? Em resumo, filme live-action de The Legends of Zelda. Deixe nos comentários aí, Um milhão de vocês sobre isso. Era melhor a animação? Ou é melhor em live-action? Como vocês preferiam aí o filme? E como é que tá a expectativa de vocês? Vai ser bom ou vai ser ruim? Aí, esse filme. Vocês acham que vai ser melhor ou pior Do que o filme do Super Mario Bros. Ali da Illumination? Deixem nos comentários aí a opinião de vocês. Mas é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal. Quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, Quer virar aí um patrocinador ou patrocinadora. Apoiador do nosso canal. Então, botão seja membro aí embaixo. Continue se acompanhando para mais gente no futuro Sobre The Legends of Zelda, Nintendo, Sony, Videogames, cinema, filme, live-action, A da habitação e muito mais aqui no nosso canal. Nerd, é isso aí. É isso aí. Falou, galera. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma